Que é só um pente, sempre foi assim e nunca vai ser diferente Eu vou descendo sem parar, descendo sem parar, descendo sem parar É que eu me amei em primeiro lugar, tá proibido se apegar Eu vou descendo sem parar, descendo sem parar, descendo sem parar É que eu me amei em primeiro lugar, tá proibido se apegar Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água Gilbala não para, só dá um tempo Atualizei Oi, a gente não toma um, putaria rola firme Novinha bate, bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me entanto E o famoso rego está forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, ele voa da coisa febeza Tocida de peça que vai ficar Fui cheio na minha, fui na linha, os 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Sula aqui, bico, salve mano, prega Tudo azul Saiu, carro faz louco Bala na mente Ouro no dente Sou lutindário Sou imaginário Sou num cachimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock que espera E duas Maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou o violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa, passa mal, hein? Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? É que eu escolhi, é que eu sou Se eu tô com o DJ, a bataria começou Bota a mão na parede, na minha parede Troca, vai, dá-lhe o pau E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Você tá falando em mim o tamanho desse corpo Eu vou gostar mesmo Matheus Silva que falou Você tá falando em mim o tamanho desse corpo O que é isso, ô Tchaca na butchaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca Na butchaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Quando toca você Eu, eu vou sair bem bem, é Te esquecer eu boto fé Vou ficar com outra mulher Também beijar os caras, né? Vou fazer o que eu quiser O grave faz E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate no bundão Bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Hoje vai ter festa no colchão É a roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela deu golpe com a bunda no pai Foda demais Justo na minha vez Ela não deu pra trás E vai bolando vai Menina esperta Me fez apaixonar com a... Sexta nova, um pulebai De Lamborghini, Vrum, Vrum Demôniozinho Dubai Morava nesse bumbum Ela me viu e deu zum, zum O esquidorzinho, Anibal, Lanai Que quer me dar pepeca Quer sentar pro papai Me falou que o papo é retão Toda mulher dá gemendo Ah, ah, ah Chamas íntimas seta Marrenta demais Toda faixa rosa Quer me dar xereca De quatro me olhando Fala vai Hoje, 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 tô de pará Que eu vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua copa apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Hoje, 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 tô de pará Que eu vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua copa apareceu Ela subiu, desceu 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 Tem uma goa que esperar E duas maquidades com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um brilho Não é de game, mano Mas eu sou violento e tenho grana Se ele vai virar um animal Fala e faz, desferma louca da favela Com gostinho de quero mais Bola pro pai, da novinha vai Esse é novo, esse é novo Fala, 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 fala Minha vai Esse é novo, esse é novo Vai De goa aqui na cintura Traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira Os saltã e a sarnia Alco, o fuzil na bandolira Bigói, bigói de fininho Pode ficar I'll be the one You won't forgive I'll look up in the stairs I'll burn this a plane It ain't not just me Anything damn can't change Living hotels Swing on planes Let's just say Money ain't anything Coach, I'm out of your palm now Hold it Order me another rail Homie, we about to calm Whack, cause it's about to go down Te macetar Só quero te macetar Sem sentimento Não se apegue Vem fodendo Vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gosta de adrenalina Vou te macetar Menina, putaria vai rolar Que antes nós não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou E você foi lá Pera de passar Mas agora não dá Vai gostar de me dançar Pieta We're that red until I'm dead I know that he watch Left my ex bitch Cause she toxic Got this new bitch Now we toxic Can't care I'll be toxic Damn Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tancando o pau nas malditas Oh, you don't mean that they're only Putaria toda hora Vou e safadeza Sacanagem liberada Chacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada É só pente rala se calou Então não complica Sala nos meu aborador Jogando a vida de nada Descendo o que fica E assim, puto, meu skibold Tá doidona de Black Bunny Só, 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 só Sua safada Só tá me dando mole Porque eu tô de gorda Tudo de onde ela joga na minha Fica e tu gostado ou brabo Quando te pegou se assanha Na frente do paredão Como a moda da ladrão Uma 120 BPM E esse risco é maior onda Toma 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 Cadarridinho na favela, vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá Cacharro, saco, saco, rainha, vaso que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no casal Então lança a cremidinha, vai, creme, vai novinha Então lança a cremidinha Vai, creme, vai novinha Então lança a cremidinha Uh, 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 tô sentindo que vai perder mais um Hoje as gata branca são vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão vai ficar até mais tarde Ai, 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 sente o senhor que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz Eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo Eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo Eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo